Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. Vídeo de hoje nós vamos fazer uma sopa de legumes. Sopa de legumes mesmo, a verdadeira, cheia de legumes, tá? E sem macarrão. Se você gosta de macarrão, pode acrescentar nessa sopa aqui, tá bom gente? Fica maravilhoso também. Mas hoje eu resolvi fazer sem, porque não tem receitinha assim ainda no canal. E é bom, né? Às vezes a gente tá de dieta, a gente quer comer uma coisa mais saudável, quer fazer pra família, pros filhos, então quer fazer a noitinha no frio, é muito gostoso, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito super fácil, prático e rápido de você fazer uma sopa de legumes aí na sua casa. Você vai cozinhar os ingredientes tudo, tudo junto. Tem nada de cozinhar separado não, tá? Por exemplo, nós vamos colocar cenoura, batata, chuchu e vai ser tudo cozido junto. O que vai mandar aqui é o jeito que você vai picar os ingredientes, porque como um cozinha mais rápido que o outro, se você picar tudo do mesmo tamanho, um vai derreter e o outro vai tá duro. Então o segredinho aqui é você picar a cenoura, por exemplo, menorzinha e a batata um pouco maior, tá bom? Então a minha mãe vai picar aqui, vocês acompanham, e aí já já a gente vai refogar a nossa sopa. Minha mãe tá utilizando um chuchu, vocês podem ver que ela picou ele em cubos maiores. Ela vai picar a outra metade ali também. O chuchu, gente, você lava, descasca, tira o miolo e pica em cubos maiores. A moranga também, ela cozinha com muita rapidez, então pode picar em cubos maiores também pra não derreter. Nós vamos colocar inhame também na sopa. Vou utilizar só dois inhames, tá? Ó que colorida essa sopa, gente. Cheia de nutriente e vitamina, né? Diz que quanto mais colorido, mais vitamina e mais nutriente, melhor pra saúde é. Então hoje a gente tá comendo bem aqui. A cenoura, como ela é mais durinha, igual eu falei, a gente vai picar menorzinha. Meus amores, legumes todos picados, olha que lindeza, gente, que tá a nossa receitinha de hoje, toda colorida. Comenta aqui embaixo vários coraçõezinhos coloridos pra combinar com a nossa receitinha de hoje, tá? Todas as cores que você achar aí, você comenta. Gente, aqui tem uma cebola trituradinha, um terço de pimentão amarelo, um terço de pimentão verde, uma colher de café bem cheia de sal, uma colher de sopa de tempero caseiro aqui do canal, de alho e sal, e duas colheres de sopa de azeite. Então eu vou aquecer minha panela ali, quando ela estiver quente eu vou colocar o azeite, colocar o tempero, deixar dourar, aí em seguida vem com a cebola, depois os pimentões, coloco o sal, os legumes e a água, e aí eu deixo cozinhar. Aproximadamente de 15 a 20 minutos, depende. Depende da espessura da sua panela, depende do tamanho que você picou os seus legumes, depende da potência do seu fogo, vai observando, tá bom? Então vamos lá. Uma dica muito importante é colocar água já fervendo, viu? Não pode colocar água fria. Amores, olha só gente, já desliguei minha sopa aqui, olha como é que o caldo ficou grossinho, olha a cenoura, como que ela tá toda inteirinha junto com os outros legumes, mas tá tudo muito bem cozido. Já experimentamos também, tá bem temperado, uma delícia, pode fazer desse jeitinho aqui que vocês vão arrasar na sopa de legumes, tá? Meus amores, passei aqui pro meu travesso e olha que lindo que ficou, gente! Então foi essa receitinha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, claro, se você fizer, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios, um super beijo e até a receitinha de amanhã! Tchau! 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 Tchau!